É isso aí pessoal, domingo 24 de fevereiro de 2019, estou aqui em Santos, este prédio aqui é o antigo prédio da Telesp Vocês lembram que existia a Telesp Telecomunicações de São Paulo, que era a companhia telefônica do estado de São Paulo Estou aqui neste prédio que fica na esquina da avenida Conselheiro Rodrigues Alves Com a avenida Washington Luiz, que é o Canal 3 Então, o que acontece? Na década de 1970, muita gente não tinha telefone, telefone fixo, era uma coisa celular, nem pensar Então existiam esses postos telefônicos instalados, vamos dizer assim, na parte de baixo, como se fosse uma loja Das centrais telefônicas Então, as pessoas quando precisavam aqui aceitar o telefone, é claro que ficavam Ainda ficam os telefones aí, de algumas linhas de Santos Mas embaixo já existia uma loja, onde existia um posto telefônico, onde você podia vir fazer ligações Antes da expansão dos orelhões, e fazia ligações interurbanas Depois foi criado o DDD, enfim, era uma época bem diferente e muita gente nem imagina que existiu Então esse aqui é um símbolo, o prédio continua até hoje aqui, não existe somente este prédio aqui em Santos, existe ali na Alexandre Martins Existe também na rua Ministro Xavier de Toledo Ou seja, são lembranças que a gente tem Estou aqui hoje pelas ruas de Santos, na série Bike pelas ruas de Santos, na avenida Washington Luiz, Canal 3 É interessante saber que antes mesmo da construção do Canal 3 A ideia daqui era ser a Rua Brascubas Exatamente, se você olhar o mapa Antigo Você vai ver que a Rua Brascubas, ela ia Ali praticamente até onde eu estava Um pouquinho mais adiante Então, com a construção do Canal 3 Provavelmente, talvez naquela época, a Rua Brascubas era uma rua de terra É um caminho, porque o Santos era repleto de mangue, né? Mas, quando foi construído o canal, resolveram, onde é o trecho do canal De denominarem de avenida Washington Luiz, em homenagem ao presidente, né? E ao governador do estado de São Paulo Depois, presidente da república Então, foi uma homenagem ao que fizeram Aqui, não há ciclovia, né? Como eu falei, esta série que eu estou fazendo pelas ruas de Santos Sai um pouco das ciclovias pra vir pras ruas Aqui, durante a semana, vou falar pra vocês É uma aventura e tanto andar de bicicleta Porque o trânsito é bastante intenso Antigamente, a Washington Luiz Era uma rua, era uma avenida com paralelipípedos Tanto é que Foi justamente uma das primeiras avenidas a receber os tróleos E os tróleos enfrentavam aí os paralelipípedos Aqui temos Vocês reparem uma concessionária, né? Comeri Concessionária de automóveis da Volkswagen No passado, tudo isso aqui era o clube Atlético Santista O salão de cristal do clube Atlético Santista Não só em Santos, como em muitos lugares do Brasil Os clubes passaram a ter muitas dificuldades financeiras, né? As pessoas mudaram os hábitos E tiveram que ceder aí seus espaços Parte dos seus espaços Para poderem sobreviver Então alugaram aí Arrendaram essa parte Para A concessionária E Sendo que o Atlético era um dos clubes mais importantes, né? Da cidade de Santos, né? Clube Atlético Santista Estamos cruzando aqui A rua Carvalho de Mendonça Que é um importante Corredor comercial Aqui é o bairro da Encruzilhada Em Santos Logo a seguir Eu vou cruzar a rua Joaquim Távora E ela, o bairro, a partir dali é Vila Matias Então é isso É uma avenida que ainda não foi implantada de ciclovia Portanto não é muito recomendado o uso de bicicletas por aqui Eu particularmente não recomendo Bom, aqui temos então Olha Do lado direito Para cá é a rua Xavier Pinheiro E a partir dali É a rua Joaquim Távora Também De onde eu estou agora É o bairro da Encruzilhada Atravessando a rua Já estou no bairro da Vila Matias A Xavier Pinheiro Ela começa lá no CAIS Vocês pesquisarem e acompanham sempre os meus vídeos Recentemente eu fiz um vídeo ali Perto da estátua do Monumento ao Trabalhador Portuário Que é justamente no comecinho da Xavier Pinheiro Eu citei que ali no começo ficava o Clube dos Portuários A Associação Atlética dos Portuários de Santos E esse clube foi transferido para esta mesma rua Só que para lá é Joaquim Távora Para o finalzinho da Joaquim Távora ali O finalzinho não digo A próxima ao Canal 1 O Canal 3 Aqui temos um cartório De registro civil É um canal amplo Uma avenida ampla Bom, continuando a falar aqui do Canal 3 Avenida Washington Luiz Aqui temos Notem essa construção aqui E do outro lado Ali Camps Que é Círculo de Amigos do Patrulheiro Do Menor Patrulheiro de Santos E do outro lado temos o Provida Que é uma instituição Vamos dizer assim Podemos dizer religiosa, né? Elas ocupam terrenos que antigamente eram ocupados Pela Companhia Docas de Santos Uma pequena ferrovia que ligava Justamente O porto Lá, né? As pedreiras Fica para lá Essa ferrovia Eu já falei em vários vídeos aqui mesmo Cruzava a cidade Para levar pedras lá da pedreira Até a construção do cais Lá em Outeirinhos E olha Aqui Justamente Esses terrenos Inclusive Eu vou mostrar em outra oportunidade Outros terrenos Que a gente Que continuam existindo os terrenos Só que não podem ser vendidos Só podem ser usados Acredito que incomodato, né? Incomodato E assim vai Aqui Notem que já acabou o Canal 3 Então estamos na Rua Bras Cubas Como eu falei no outro vídeo Originalmente O Canal 3 Era para ser a Rua Bras Cubas E Inteira, né? Antes de abrir o Canal 3 Só que foi batizado como Avenida Washington Santo Luiz É isso aí, pessoal Domingo 24 de fevereiro de 2019 Continuando a falar Pelas ruas de Santos No bike Sobre o Canal 3 Eu dei A câmera deu uma sobreaquecida Então eu vim parar aqui Estou aqui na Avenida Senador Feijó No cruzamento com a Rua Martim Francisco Por que eu parei aqui? Porque aqui Existia há muitos anos A linha de bondes 6 Vila Matias Cujo itinerário Justamente Era ligar O centro até aqui A Rua Carvalho de Mendonça Então o bonde Chegando aqui Ele entrava Nesta ruazinha aqui Que é Martim Francisco E fazia o retorno E voltava pela Carvalho de Mendonça O que acontece? Lógico que naquela época Carvalho de Mendonça Era uma rua De mão dupla Então isso aqui Agora na Avenida Senador Feijó Bem à minha frente Aqui à direita Existe um shopping Um centro comercial Que é o Blue Mall O Blue Offices Com lojas De Blue Olha lá De Blue Eu vou entrar aqui Nesse trechinho Da Carvalho de Mendonça Justamente Imagina que se fosse Na década De 1960 Para trás O bonde estaria vindo Na minha frente Aqui na contramão Atual da pista Então aqui Estou retornando Notem que eu falei No vídeo anterior Sobre o Atlético Que está ali E um fato curioso Que eu que sou Aficionado Por bondes Gosto de Ressaltar Na Avenida Washington Luiz No canal 3 Vamos dizer assim Nunca circulou Nenhuma linha De bondes Exatamente Nunca houve Uma linha de bondes Que circulasse Pelo canal 3 Tanto é que Os trollegos Quando foram inaugurados A primeira linha De trollegos Justamente circulava Aqui Porque não havia bondes Só que Exceto Por um pequeno Trechinho Os bondes Circulavam Em toda a extensão Da Washington Luiz Apenas nesse Pequeno trecho Entre a rua Martim Francisco Para fazer o retorno Aqui para voltar Para a rua Carvalho de Mendonça É isso aí Um pouquinho de Santos Lembrando aí Olha só Mais uma vez Lembrando O Atlético Santista Que eu comentei Com vocês A respeito Do Atlético E eu vou Encerrar o vídeo Contornando Justamente O terreno Todo Que existe ainda Do Atlético Olha Mas está num estado Que é de aparente Abandono Mas existe ainda Claro O clube existe Espera aí Dias melhores Mas é um terreno Grande Como aconteceu E são alugadas Essas quadras Como aconteceu Em várias partes Do Brasil E em Santos Também Os clubes Entraram em decadência E muitos Cederam Seus terrenos Para Justamente receber Um aporte Financeiro E sobrevivência Está aqui Os fundos Do Atlético Santista Que tem quadras Que são Alugadas Para particulares Que é o que Mantém o clube Ok É isso aí pessoal Essa aqui é a rua Perto de Queiroz Fica Aqui No bairro Já dá Encruzilhada Em Santos Grande abraço E até a próxima Tchau